Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Cláudio Brito e esse é o GMGCast, o nosso podcast sobre mentoria, um oferecimento global mentoring group. Aqui nós transformamos seu conhecimento em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Estou hoje recebendo aqui o Vitor Hugo de Recife, é o nosso mentor do ano 2021. E agora hoje a gente vai bater um papo aqui a respeito da consultoria. Como é que a consultoria está funcionando hoje, como é que é a interação da consultoria com a mentoria. E o que a gente sabe, já conversou outras vezes, é que há muito que um consultor pode aprender com um mentor e um mentor pode aprender com um consultor, quando não também trabalhar nas duas frentes. Como consultor e como um mentor. Vitor, é um grande prazer te receber aqui em Portugal. E eu queria que você se apresentasse um pouco para a nossa base, falando um pouco da tua evolução como consultor, como é que você chegou também até a área de mentoria. Legal, muito bom, Cláudio. Prazer estar aqui. Obrigado pela recepção. E para quem não conhece, Portugal é uma terra belíssima. Acho que muitas coisas bacanas, fizemos vários passeios já aí, deu para sentir o potencial. Falando um pouquinho sobre a questão da consultoria e da trajetória, dessa relação com a mentoria, porque, na verdade, eu procurei a mentoria por uma questão muito de organizar essa orientação que eu já fazia para os empresários e, posteriormente, para os consultores. E é interessante perceber, assim, com a mentoria, a evolução que o profissional tem ao interagir com a pessoa que está do outro lado. Porque o consultor, ele atua muito, não que ele não atue nas pessoas, mas ele atua muito nos processos, atua muito na organização como um todo e, às vezes, faltam alguns elementos para interagir com o próprio empresário, com o cliente, entender um pouco mais até as motivações e as dores que o cliente tem para procurar aquela consultoria. Então, eu acho que é um casamento, assim, muito bacana de ser feito. Vitor, uma vez eu ouvi de um amigo, também empresário, que falava que um consultor é como se fosse um empreendedor frustrado. Essa frase dele faz sentido para você? Cláudio, eu não vejo assim. Eu vejo muito a consultoria, assim como as outras atividades, muito motivadas por alguma coisa que faz sentido, que tem um propósito por trás. É claro, como qualquer operação empreendedora que a gente vê, tem pessoal que empreende motivado pela realização e tem pessoal que vai muito pela necessidade. Mas o que eu acho que nessa relação, o que eu vejo de fundo de verdade nessa relação, e eu passei realmente por esse processo, é que quando o consultor, ele tem uma experiência, quando ele passou por uma experiência empresarial, ele consegue transmitir aquela consultoria com muito mais propriedade, ele consegue entender as dores do empreendedor com muito mais propriedade. Não que ele não consiga ser um empreendedor, aquela história do consultor ser frustrado, eu acho que vai muito no sentido de que são habilidades diferentes. E muitas vezes isso não é bem visto, com esse negócio de empreendedorismo de palco, consultoria de palco, né? Então, o pessoal que não passa pela atividade, muitas vezes é visto dessa forma e pode ser até tomado como um charlatão, como aquela síndrome do impostor, ele próprio se avalia negativamente, mas eu acho que isso não necessariamente é uma verdade, até porque a consultoria é muito a aplicação do conhecimento, diferente da mentoria, em que o mentor traz a sua vivência, traz a sua experiência profissional, eu acredito que a consultoria tem muito mais o viés do direcionamento pelo conhecimento, não necessariamente por aquilo que o consultor viveu. Claro que sempre agrega, né? Sim, sim, eu acho também que concordo com o que você trouxe. O que eu vejo, Vitor, é que cada vez mais pessoas procuram não só a consultoria, mas também a mentoria e várias outras áreas, como o coach, por exemplo, como uma fórmula mágica, um caminho rápido a se conseguir o que quer que seja, um sucesso profissional que vai vir de forma rápida. Você acha que a gente está numa era onde as pessoas estão cada vez mais superficiais, buscando uma coisa mais rápida, que funcione de forma mágica? Como é que você entende esse momento aí? É um momento, sem dúvida, muito particular que a gente vive hoje. Eu acredito que a busca pela fórmula mágica, pela receita de bolo, ela sempre aconteceu. Mas hoje, em função do bombardeio que a gente vive em termos de informação e até a dinâmica dos negócios, tendo sido acelerada muito depois do evento, da transformação digital como um todo, que a gente ainda está sofrendo o reflexo desse movimento todo, eu acredito que tem muito aquela percepção do empresário de que eu não tenho tempo a perder, então eu preciso de ajuda, preciso de soluções, preciso de orientações que sejam facilmente ou rapidamente implementáveis. E isso é uma das demandas muito grandes, um dos desafios muito grandes da consultoria, porque era muito natural se desenvolver projetos que duravam meses, e às vezes levavam alguns meses para gerar resultado. E eu vejo que isso hoje é uma das mudanças grandes que o consultor precisa se adequar para gerar alguns resultados de curto prazo. Claro que não é possível gerar todos os resultados no projeto de consultoria no curto prazo, mas isso é importante. Eu sempre tive uma máxima para os projetos de consultoria, que era assim, eu dizia isso muito para a minha equipe, né, eu digo, olha, a gente tem que fazer um gol logo aos cinco primeiros minutos do primeiro tempo, né, que é já para deixar a marca e dar alguma entrega, porque isso gera uma confiança, gera tudo uma animação, uma motivação para seguir em frente no projeto. Então eu acredito que sim, hoje nós temos esse quadro, né, esse ambiente em que se demanda por resultados cada vez mais rápidos, mas isso também tem uma armadilha de ser, ou ter uma tendência a ser superficial. Então essa é uma coisa que realmente um bom profissional de consultoria precisa estar muito atento, ele não pode, né, ficar nessa superficialidade, porque afinal de contas a gente vive uma era de especialistas, né, então como especialista eu preciso mergulhar fundo e realmente fazer uma boa entrega. Vitor, duas perguntas, primeira delas, como é que o empreendedor pode se proteger desse profissional, né, quer dizer, está buscando um consultor, um mentor, como é que ele vai identificar quem é superficial de quem tem realmente base para aplicar, e também quem quer se tornar um consultor, um mentor, como é que ele pode fugir, né, desse lugar comum, não ser superficial, o que ele pode fazer para não ser mais um, né, na profissão? Perfeito. Eu acho que essas duas perguntas, elas têm um ponto de conexão muito importante, que tem a ver justamente com o posicionamento do profissional, seja de consultoria, seja de mentoria, como ele transmite a credibilidade e o que ele passa através do seu histórico. E aí, claro, né, pegando aquela tua pergunta anterior do profissional de consultoria ser um empreendedor que não deu certo, vamos dizer assim, ou, né, ser um empreendedor frustrado, eu acredito que ele não necessariamente, isso vale para o empresário, né, não precisa mostrar resultados como um empreendedor, mas ele precisa mostrar resultados nos projetos em que ele atua como profissional, tanto como consultor ou como mentor. Então, quando ele mostra esses resultados, e aí fica, né, a dica para os empresários, para os empreendedores, quando vão contratar esse profissional, de procurar sempre saber como é que foi, né, a entrega, quais os resultados que ele conseguiu gerar com o trabalho, porque nem sempre, e isso é uma coisa que vem mudando bastante, nem sempre o consultor, ele tem essa consciência em relação ao resultado, isso vai muito pela, até a forma de contratação, na consultoria é muito normal o profissional ser contratado por horas de trabalho, então, o empresário contrata, né, o profissional por tantas horas, ele passa lá tantas horas e ok, fechou o contrato, mas sim, que resultado você entregou efetivamente. E eu acredito que esse resultado, quanto mais evidências ele mostra, quanto mais você consegue quantificar, quanto mais você traz para uma realidade mais palpável, fica mais fácil de avaliar, poxa, esse profissional tem condição de agregar para a minha empresa, né, esse consultor, esse mentor, ele realmente tem uma entrega consistente, e da parte, né, dos nossos colegas mentores, consultores, eu acredito que é muito a questão de você ter muita clareza disso, né, ter muita clareza do que você entrega e, com essa entrega, né, se posicionar da forma correta. Então, o que eu quero dizer com se posicionar da forma correta? É você, não se eu faço tudo, né, você procurar não se posicionar todo tipo de problema do mundo, porque isso confunde muito a comunicação. Eu acho que esse é um ponto bastante importante aí, que todo profissional tem que observar. Agora, Vitor, a gente está falando de um ponto também interessante, que é na hora de você ser contratado. Obviamente, quando você começa um negócio, né, eu estou começando no mundo da consultoria, no mundo da mentoria, você quer atender, nem sempre você está disposto a abrir mão, por exemplo, de um cliente que vai entrar, porque aquele cliente não está qualificado, né, e aí você acaba atendendo um cliente que talvez não seja cliente para a tua mentoria específica, para a tua consultoria específica. E aí que eu trago a pergunta, né, eu ouvi uma vez um consultor falando assim, que a consultoria dele começava no momento em que ele sentava para discutir a proposta, porque aí ele ia ver se aquela empresa realmente tinha o perfil de aplicar aquilo que ele ia ensinar, o que muitas vezes também é difícil, né, porque eu lembro das poucas experiências que eu tive como consultor que muitas vezes o empreendedor não está disposto a fazer a parte dele, né, ou seja, você vai aplicar uma consultoria financeira, você precisa de certos dados para alimentar o que você vai fazer. Se o empreendedor não está disposto, ou nem sabe aqueles dados, né, ah, eu preciso saber do teu lucro líquido do mês passado, não tenho esse dado. E aí o consultor vai ter que ir atrás, levantar esses dados, trazer. Como é que você entende essa relação de selecionar o cliente que também vai trazer resultado? Legal, acho que essa pergunta, assim, é a chave do sucesso de qualquer profissional, de consultoria principalmente, porque eu considero o diagnóstico, que é a primeira etapa, um ponto, assim, fundamental para o sucesso do projeto. Certamente, mais de 50% do sucesso do projeto, ele se garante através do diagnóstico correto, né, e essa angústia, inclusive, né, do próprio profissional de consultoria dá tudo de si e o empresário não corresponder, vamos dizer assim, não gerar o resultado, porque o resultado é gerado pela mão dele. Já perdi alguns consultores da equipe com essa frustração, mas eu vejo muito assim. Eu falei disso até recentemente, eu estava lá gravando um conteúdo, né, refletindo sobre esse aspecto, eu encaro muito da seguinte forma. O cliente, ele não entende a minha proposta, o cliente, ele não faz. Então, a fala é muito assim, colocando, jogando para o cliente essa responsabilidade. E aí onde eu acho que entra o consultor-mentor. Quando o consultor, ele tem a habilidade, tem a formação de mentoria, ele vai focar na pessoa. Por que aquele empresário não está entregando? Por que ele me chamou para ser, para contribuir com o resultado dele, mas ele não faz a parte dele? Então, eu acho que o mentor, ele pode atuar em um indivíduo e com isso, entendendo melhor essa motivação, entendendo melhor a dinâmica do empreendedor, da pessoa que está por trás, ele consegue sim assumir essa responsabilidade, dizer, eu sou o corresponsável, né, porque se ele não entrega o resultado, vai refletir o meu resultado. Então, a gente não pode simplesmente dizer, não, eu fiz a minha parte e o empresário tem que agora se virar. Isso foi muito uma tônica da consultoria durante muito tempo, né, de dizer, olha, eu entreguei aquilo que eu precisava entregar e você não fez a sua parte. Mas, eu acho que quando o profissional percebe que isso é ruim para ele também, desperta a necessidade dele próprio, né, se capacitar a desenvolver outras habilidades, no caso, a própria mentoria, para que ele possa impactar positivamente esse empresário. E eu considero que todo consultor, ele é um vendedor de ideias. Então, ele tem que exercitar esse poder de persuasão, para dizer, olha, você precisa fazer a sua parte, porque isso é importante para o seu negócio, entendendo que é importante para o meu também. Então, acredito que quando existe essa percepção e o consultor também atua como mentor no indivíduo, a tendência é que esses resultados comecem a aparecer. Mas, sem sombra de dúvida, o perfil certo na hora de começar o projeto de consultoria, ele é essencial. Eu já precisei encerrar alguns projetos por não ter feito uma boa análise inicial e eu percebi que aquilo não ia para frente. Então, eu digo, olha, sentei com o empresário, né, você está com problemas, sei lá, pessoal, problemas, outros que não dizem respeito a que é o projeto, mas o fato é que você não está conseguindo fazer, contribuir com essa entrega agora. E é melhor a gente parar por aqui do que seguir, a relação vai desgastar, você não vai ter o resultado que você quer, eu também vou passar meu tempo aqui sem enxergar esse resultado, vai ser ruim para todo mundo. Então, para que isso não aconteça, eu acho que é essencial esse diagnóstico justamente no início do projeto. Legal, Vitor. O Vitor tem um trabalho bem interessante chamado Consultor 4.0, que é uma preparação para o consultor, para o profissional que deseja se tornar um consultor. E eu queria que você falasse um pouco mais disso, Vitor. Quem está querendo trabalhar com essa área de consultoria, o que pode encontrar no teu trabalho, qual seria o melhor caminho para esse profissional que está começando chegar até você? Perfeito. A gente está fazendo agora, dias 13, 14 e 15 de junho, a jornada 4.0, que eu vou falar um bocado sobre isso, sobre os desafios do que é ser um consultor hoje, um consultor empresarial que tenha realmente resultado. uma das grandes dores que eu vejo para os colegas consultores é justamente não só trabalhar com projetos que reconheçam melhor financeiramente, inclusive, o resultado que o consultor gera, mas principalmente a receita previsível, que ele tenha uma certa estabilidade. É claro que a consultoria é um empreendimento, como todo empreendimento tem seus altos e baixos, mas não precisa ser aquela gangoa que a maioria dos profissionais vive. Recentemente eu tive acesso a uma pesquisa e disse que pouco mais de 50% dos profissionais de consultoria conseguem viver apenas de consultoria. Tem que ter outra atividade justamente para equilibrar essa instabilidade. Então, no consultor 4.0 eu falo muito isso, eu falo sobre não só aumento de faturamento através da escolha dos melhores clientes, também falando sobre as formas, o modelo de negócio ideal para você conquistar a estabilidade na receita, ter uma certa previsibilidade, a estabilidade hoje é uma coisa que eu acho que não existe para negócio nenhum, mas você ter uma certa previsibilidade ajuda muito no planejamento e é isso que eu venho trabalhando com os colegas de consultoria. Então, o consultor 4.0 é um programa, na verdade é um método que foi criado para mostrar para os consultores que eles podem seguir esse passo a passo e chegarem aí a um patamar de resultado mais expressivo. Eu estou aqui, hoje, passeando um bocado aqui em Portugal, sem me preocupar com as contas que eu tenho para pagar no final do mês, as coisas estão organizadas e alguém pode dizer assim, ah, Victor, mas você é um cara que já construiu durante muitos anos, uma estrada de consultoria e eu digo não, porque muito do que eu construí foi como as pessoas trabalham, com base em indicação de clientes e claro que a indicação é boa, mas o grande problema da indicação, de você viver da indicação e não ter um método específico para prospectar os melhores clientes é que você fica refém de uma receita que não é previsível. Você fica refém de um cliente que aparece, às vezes o cliente tem perfil, outras vezes ele não tem. E aí a gente volta para aquele ponto, né, se o cara pega o trabalho só porque ele tem que pagar a conta no final do mês, de repente não é o cliente ideal, não surge o resultado e isso vira uma bola de neve, quer dizer, não consegue realmente sair dessa armadilha e fica anos a fio ali, sempre trabalhando feito um doido, não consegue ter qualidade de vida e principalmente se preparar para os projetos de consultoria, né, porque a consultoria hoje é muito desafiadora e eu acredito que se a gente não tiver momentos como esses, assim, de parar, dar uma relaxada, dar uma respirada para recarregar as baterias, aí fica difícil de encarar, né. E Vitor, quais são as principais alavancas de sucesso de um empreendedor? De um empreendedor não, na verdade de um consultor. A gente está falando aí, por exemplo, um consultor, é importante que ele tenha acesso a um quadro como o Sebrae, por exemplo, que vai indicar o trabalho dele? É importante que ele participe de outras associações, que ele faça network com outros consultores? Quais são aí, na tua opinião, pelo menos as três principais alavancas que o consultor deve ter na carreira dele ou mais, se você quiser, né, falar sobre isso? Claro, são muitas, na verdade, mas eu acho que a gente pode reduzir, talvez, a duas, três, quatro alavancas principais, né. Eu acredito, pelo que eu tenho visto e vivido nos últimos anos, que hoje, uma das coisas essenciais, já que o consultor, ele vive de vender o seu conhecimento, é como ele acessa as melhores fontes desse conhecimento no pequeno espaço de tempo que ele tem. Então, isso é um grande desafio, não só a aquisição de conteúdo, ele se capacitar, ele ter acesso aos melhores conteúdos, mas também desenvolver conteúdos para que ele se relacione com o cliente. Então, essa questão de administrar o conteúdo que ele vai continuamente oferecer para o empresário, eu acho que esse é um grande desafio, e o consultor que domina isso, principalmente com o uso das tecnologias, sabendo selecionar as fontes, e tendo o posicionamento, o direcionamento correto, acredito que isso seja um grande fator que é o propulsor da carreira de qualquer profissional de consultoria. Show de bola. Bom, eu posso falar por mim, tá, gente? A presença de um mentor na minha carreira sempre me ajudou muito. Por exemplo, no Empretec, onde eu passei sete anos, eu tinha lá pelo menos três, quatro líderes de Empretec me mentorando full time, se eu precisasse. A equipe que eu pertencia era do Sebrae Pará, e lá eu tinha consultores com mais de 30 anos de experiência. Então, quando eu estava lá na frente, essas pessoas estavam me assistindo, e quando terminava o dia, voltava com feedback. E assim foi durante toda a minha carreira, as mentorias que eu tive acesso, os mentores que eu tive acesso. E eu vejo da mesma forma um consultor, por exemplo, como o Vitor, que já tem uma estrada, seguramente ele já aprendeu muito nessa jornada, e vai agregar, né, quando você busca apoio para virar um consultor, ou pelo menos para agregar consultoria também ao teu portfólio. Se você está assistindo a gente, é um mentor, quer agregar consultoria, temos aqui um grande mentor. E eu queria que você falasse, Vitor, qual é o melhor caminho para esse profissional que está assistindo a gente, que queira buscar um mentor de consultoria, para chegar até você. Tá, perfeito. Hoje eu tenho divulgado muita coisa, né, nas minhas redes sociais, então se você procurar aí, vitorugo.mentor, vai encontrar, né, muita informação, muitas dicas, tem um canal no YouTube, tem as redes de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, então eu já coloco, né, muita coisa, muito conteúdo interessante, aí através das redes, mas principalmente fazendo aí, né, tendo acesso a essa formação, a esse programa do consultor 4.0. Eu acho que eu consegui compilar nessa formação muito conteúdo acumulado de consultoria, muitos métodos, entre os acertos e erros, peguei aquilo que deu certo, né, que funcionou, e procurei colocar aí nos seis módulos, né, que fazem parte do consultor 4.0, são, hoje são mais de 35 aulas, mas são aulas muito objetivas, o trabalho tem muita ferramenta, né, muita coisa prática para o consultor, e acho que é uma porta de entrada, assim, tanto para quem já está no mercado de consultoria, quer fazer essa transição, eu vejo muitos colegas sem saber como fazer a migração do modelo mais tradicional de consultoria para um modelo mais atualizado, né, mas também para quem está começando. Eu acho que os profissionais que estão começando, eles têm muita dificuldade, talvez até de entender, né, como ele pode ofertar a sua consultoria através de qual ferramenta, utilizando, né, o foco é muito no processo, mas o pessoal esquece, muitas vezes, que precisa formar uma carteira de clientes consistente. Então, claro que a ligação, a conexão com entidades como o Sebrae ajudam, né, o Sebrae para mim foi uma grande escola, e aprendi muito, mas é aquela questão, você não pode ficar só com essa fonte porque gera uma dependência muito grande, muito perigosa, né, então eu acredito que quando o consultor, ele começa a voar com as suas próprias asas, a coisa fica mais confortável, a vida começa a aparecer mais, ter um pouco mais de lógica, um pouco mais de previsibilidade, isso é muito bom. Então, tivemos aqui a presença do Vitor Hugo, Vitor, obrigado, sucesso, mais sucesso na sua carreira, você merece, é um cara que eu conheço o trabalho, recomendo, porque o Vitor já tem, além da experiência, ele é um cara que gosta de ouvir, né, feedback, está sempre procurando melhorar, evoluir, e eu acho que essa é a essência do profissional dessa era que a gente tem, né, quer dizer, se você está disposto a escutar, não importa quanta experiência você tenha, óbvio que você vai melhorar alguma coisa, né, você escuta as pessoas, reflete, opa, isso aqui foi útil, deixa eu agregar, e não foi descarta, simples assim, mas a gente percebe que muitas pessoas têm essa dificuldade, às vezes o ego não deixa escutar e aí a pessoa acaba não evoluindo, o Vitor está dentro de uma realidade, poucos profissionais, né, que escutam, refletem, e com isso conseguem evoluir, e por isso eu estou aqui recomendando o trabalho dele, obrigado mais uma vez, sucesso sempre. Prazer, meu amigo, obrigado aí. Valeu.